São pequenas coisas que eu gosto de pegar em livro, que é foco. Tudo tem que ter foco. Tudo. Então, uma coisa que eu tô lendo, chama a única coisa que é um livro, eu até mostrei pra vocês, eu nem terminei ainda. Mas o capítulo 1 do livro, ele fala uma coisa muito legal, que é mais ou menos isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Viva como um selo postal. Cole-se em um único objetivo até alcançá-lo. Então, foco, gente, foco, tá? Então, uma única coisa é você concentrar-se naquilo que vocês querem. No caso, pra nós aqui na ortodontia, na família, no trabalho, no desenvolvimento de gestão, enfim, cada um na sua, tá? E eu queria separar uma frase, tá? Que é emblemática aqui, tá? É legal ler, vocês vão ler, depois quem gostar aí vai ler. Olha só, perde-se tempo tentando fazer demais. Então, a gente perde muito tempo fazer muitas coisas. E no fim, realize-se menos. Com o tempo, reduce suas expectativas, abandona os seus sonhos e permite que suas vidas fiquem simples. Esse é o único, esse é um jeito errado de ser simples. Abraçando muitas coisas. Abraçando muitas coisas, tem pouco resultado em muitas coisas. É preciso fazer menos coisas para obter mais efetivo. Em vez de fazer muitas coisas com efetivos colaterais. Quando você deixa tudo o mais simples possível, foca em uma única coisa. E é essa a ideia central do capítulo 1. Aí ele cita alguns exemplos que é importante. Então, quando a gente fala sobre ortodontia, sobre alinhador, sobre bracte, sobre telais, uma disciplina, eu não vejo de outra forma. Eu não vejo de outra forma. Se você tiver uma dúvida, todas as dúvidas que vocês colocaram, ela é extremamente cética na sua resposta. Se eu voltar um pouquinho, quando, por exemplo, a doutora, deixa eu lembrar o nome dela aqui, Natália, perguntou, por exemplo, sobre a questão se byte turbo é igual byte block. Se você foca no problema e no conceito, no conceito de que byte turbo é levante, byte block é intrusão, então você está efetivamente não misturando as coisas. É importante ter discernimento do que serve cada coisa. É importante entender que quando você está começando um tratamento, que você foque no nosso caso, a nossa filosofia é no tempo mais curto para o cliente. Este é o nosso foco. Muitas vezes o foco no cliente está em ter um alinhador, não usar brackets. Não tem problema. A gente vai usar aquele alinhador por dois anos, três anos, se for o caso. Não tem problema. Mas o nosso foco, o nosso trabalho é entregar o produto o mais rápido possível para que a gente consiga ganhar dinheiro. Você pode cobrar 30 mil reais em tratamento, se você demorar seis anos para tratar, o dinheiro não entra. Então, assim, a rentabilidade e a lucratividade está realmente na gestão de foco. Hoje, por exemplo, gente, eu estava treinando os novos colaboradores. Na verdade, eu não estou treinando ninguém. Na verdade, nós temos, eu tenho pessoas muito competentes comigo que estão duplicando a nossa forma, o nosso conceito de trabalho. Então, a gente tem assim, hoje, lá na empresa, nós tivemos. Olha como o foco é direcionado, baseado na estrutura. Nós temos um tripé. Nós temos na estrutura das empresas que nós trabalhamos marketing, vendas e relacionamento. Tudo está voltado aqui. Uma empresa faz atendimento clínico, que é a nossa clínica. A outra faz atendimento nos alunos de curso e a outra faz o atendimento na relação do material. Olha só o que eu estou falando. As três são muito importantes. Mas, Loba, você não acabou de ler que é focar em uma coisa só? Sim, para mim, que estou gerenciando, eu estou olhando, eu estou aqui de cima olhando. Mas, para o time, foca em uma coisa só. Então, eu tenho um time que está trabalhando em uma linha, o outro na outra e o outro time na outra. Hoje, nós começamos, por exemplo, com três novos colaboradores e esses três novos colaboradores, basicamente, eles estão sendo seccionados ou treinados em uma linha. Mas sabe qual o foco? Eu, na empresa geral, olhando, todo mundo passa por processo, todo mundo. Então, todo mundo está vendo, por exemplo, como é que faz atendimento de recepção. Todo mundo está vendo como é um CRM. Todo mundo está assistindo vendas, todo mundo está assistindo, e foi o que eu falei hoje para eles, relacionamento com pessoas. Então, qual é o foco? O bem-estar do cliente. Este é o nosso foco. E você, qual é o foco que você tem? Porque você não pode, gente, mais trabalhar igual todo mundo. Você não pode. Por que não? Porque todo mundo está fazendo tudo. E os resultados estão aí. Então, a ideia que você possa, aqui, o capítulo 1 fala muito disso, é muita energia focar em tudo e tudo te dá pouco resultado. É a lei de Pareto. A lei de Pareto é muito inteligente. O mundo fala disso. Eu vou falar disso no próximo capítulo. Agora, dia 2, eu vou falar sobre vocês. O capítulo 2. Um resumo básico, uma frase, para a gente fazer uma filosofia. Porque é isso que eu gosto. Eu gosto dessa filosofia. Eu gosto desse tipo de pensamento em pensar grande, sonhar grande, no alto. A gente só tem essa vida. Vamos viver. Vamos fazer tudo o que é importante fazer. Tem que executar. Isso em todos os processos. Começa logo a fazer o que você quer. Começa logo. Foca e começa logo. Tá? E aí, você vale a pena fazer todas as especialidades? Não sei. Você que me diz. Vale a pena você trabalhar em 3, 4, 5 lugares? Não sei. É você que me diz. Vale a pena você misturar um monte de alinhador? Não sei. É você que me diz. Vale a pena você fazer uso de tantos breques? Comprar material por causa da demanda de preço e não da demanda de necessidade? Vale a pena você fazer estoque? Quer dizer, foque nisso. Tá? Foque nisso. Ok?